Os pisos de madeira que são feitos com assoalhos também são chamados de tábuas corrida. Eu vou mostrar pra vocês aqui as duas opções que a gente tem aqui na Macau, do mais caro ao mais barato. A gente tem diversas outras intermediárias, mas é importante vocês entenderem a diferença. Esse aqui é o IP Extra de 15. Ele tem 15 cm de largura e é uma madeira com a cor mais homogênea. Não possui manchas, igual essa aqui, por exemplo. Essa aqui vem da mesma árvore que faz essa aqui. Porém, ela vem da parte mais externa da toa e por isso ela apresenta essas manchas brancas. Como vocês podem ver nessa peça aqui e nessas outras aqui. Obrigado. 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 Obrigado.